Esse jogo é um vício E essa mina tá descontrolada Da última fase até o início Zero game dando uma acertada Olha, ela tá maluca Prepara essa bunda pra descer no chão, no chão Que vai ter duelo hoje E achou que o controle tava na tua mão Só que não Se quer entrar nesse jogo, então bota cá Macetada braba, macetada braba Macetada braba, time, eu venho assantada Macetada braba, macetada braba Macetada braba, time, eu venho assantada Quem me ouve na acertada Quem me ouve na acertada Esse jogo é um vício E essa mina tá descontrolada Da última fase até o início Zero game dando uma acertada Olha, ela tá maluca Prepara essa bunda pra descer no chão, no chão Que vai ter duelo hoje E achou que o controle tava na tua mão Só que não Se quer entrar nesse jogo, então bota cá Macetada braba, macetada braba Macetada braba, time, eu venho assantada Macetada braba, macetada braba Macetada braba, time, eu venho assantada Quem me ouve na acertada Quem me ouve na acertada Quem me ouve na acertada Gain me over na chantada